Registrou menos do que tá marcando aqui, viu? 9 graus foi a temperatura registrada, sensação térmica perto dos 7. Cássia dos Coqueiros também por volta dos 9 graus. Sertãozinho pessoal ficou com 10.1 e em Guaíra os termômetros registraram 11 graus. Então a gente tem essa situação de mínimas aqui e as máximas ficam entre 27, 26 e até 31 graus pro pessoal de Guaíra que já é uma cidade mais quentinha mesmo da nossa região. Mais de manhã, fez 13 no domingo, 13 aliás no sábado de mínima. E a gente percebe que no domingo a mínima já sobe 15 graus e a máxima fica na casa dos 28 graus sem chance de chuva por enquanto, né? Pro pessoal de Cássia dos Coqueiros, mínima amanhã de 11 no domingo de 13 e as máximas entre 27 e 28 graus. Sertãozinho, outra cidade que teve recorde de temperatura mínima hoje, amanhã pode fazer 14 de mínima, 28 de máxima, a mesma máxima no domingo e 16 o dia começa assim mais fresquinho, mas nem tanto, né? Pro pessoal de Guaíra termômetros entre 14 e 32 graus no sábado e no domingo o dia deve começar com 16 graus. Isso tudo aqui, essa diferença do sábado pro domingo, é porque uma nova frente fria vai se formar no sul do país. E aí o que vem antes? A pré-frontal. Esse sistema na região sudeste que tá aqui, esse ar quente, tende a deixar a temperatura mais alta antes da chegada da frente fria. Lembrando que frente fria é chuva, viu gente? Não frio. Depois que a frente fria vai embora, aí sim o tempo pode esfriar um pouco. Mas por enquanto é essa situação que a gente vai ter atuando no domingo e por isso a gente pode ter atuado no domingo.